Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, vários corretores de criptomoedas estão apresentando aí Problemas de novo em relação à regulamentação, em relação à pressão estatal Bom, a gente sabe que Bitcoin e criptomoedas não podem ser diretamente atacadas pelo governo Então a alternativa é trabalhar contra as empresas que proveem isso daí Para as pessoas, então a gente está vendo, hoje o problema com a Binance Só hoje, tá? A gente vai falar de problemas com a Binance, OKEx e Bybit Bom, antes de tudo, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações Deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Que trabalha com a Binance e com várias outras, e com outras corretoras, aliás E você não paga a licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro E ainda se o seu lucro não for o quanto você queria, basta você não pagar e tudo bem Você não vai ter problemas com isso, não vai sujar seu nome, nem nada Os caras não vão atrás de você, nem nada Bom, então vamos comentar a respeito do que está acontecendo, tá? A gente está vendo aí o levante Tudo começou, né? Nos Estados Unidos China e Estados Unidos tentando barrar o avanço do Bitcoin Só que daí, como eu disse pra vocês já nos últimos vídeos aqui no canal A China, ela está muito provavelmente começando a mudar de postura A gente está vendo a TV estatal chinesa começando a falar de criptomoedas Começando a falar de algumas meme coins Coisa que assim, era impensável há 3, 6 meses atrás E agora começou a aparecer comercial de meme coin Começaram a fazer matéria sobre criptomoedas Aparecendo na TV estatal chinesa E daí Hong Kong, que fisicamente fica na China Mas, geograficamente fica na China Mas, tecnicamente, não é diretamente uma, entre aspas, propriedade da China Ela quer ser novamente um hub, um polo mundial de criptomoedas E o que a gente está vendo é que parece que a situação da China vai mudar Os Estados Unidos continuam atacando o Bitcoin diretamente De uma maneira assim, bem forte, né Os últimos ataques foram a Binance Que está, sim, sob investigação nos Estados Unidos A gente está vendo ataques aí A Coinbase e a Paxos, que emite o VOSD da Binance E agora, mais recentemente A Binance, ela não só foi expulsa Não, expulsa não, né Ela decidiu sair do Canadá Por conta da pressão regulatória E, o que aconteceu? Apareceu, agora apareceu Agora, enfim, mostrou o que está rolando Olha isso Entre as afetadas está a Binance Na verdade, aqui A estagnação do mercado de criptomoedas Em maio resultou em um dos meses mais inativos Aqui está falando a respeito sobre o volume Mas, aqui fala a respeito do Canadá Aqui, esse último ponto Embora respeitemos o processo investigativo De qualquer regulador Incluindo a Comissão de Valores Imobiliários De Ontário, né A gente está falando de Canadá, Ontário Consideramos esta última ação da OSC infundada A OSC fez uma solicitação Para acessar os dados privados virtualmente E ilimitados na esperança De encontrar algo desagradável Então, só para você entender o que está rolando O governo canadense Ele decidiu solicitar para a Binance Que ela passasse absolutamente todas as informações A respeito da corretora Para avaliar se existe algo errado Então, assim, não tem uma acusação direta Não tem nada contra a Binance Eles só querem as informações Isso depois que a Binance já decidiu Sair do Canadá Só que o mais estranho disso tudo É que As informações que existem dentro da Binance Não só de clientes canadenses Ainda se fala assim Nós queremos acesso a todos os dados dos clientes canadenses Ok, faz sentido Assim Não é o correto Não é certo Não concordo Mas, tecnicamente Faz algum tipo de sentido Nessa história Mas, a partir do momento Que eles querem todos os dados Ou seja Eu que sou brasileiro Então, quer dizer que meus dados Vão ser disponibilizados pela Binance Ao governo canadense Então, eu estou começando a pedir Coisas impossíveis Inimagináveis E o impacto Não caiu só Não caiu só na Binance Também está respingando em outras corretoras Veja isso daqui A Exchange Crypto Bybit Anunciou a decisão de pausar Suas operações canadenses Citando mudanças regulatórias recentes A plataforma é a mais recente De uma série de empresas Cripto a sair do país Após um movimento semelhante a Binance No início do mês E OKEx Em março O Canadá reprimiu o setor cripto Nos últimos meses Introduzindo um processo Pré-registro e proibição De negociação alavancada Sempre foi Abre aspas Sempre foi o principal objetivo Da Bybit Operar nossos negócios Em conformidade com todas as regras E regulamentos relevantes Do Canadá E a luz do recente desenvolvimento regulatório A Bybit tomou uma decisão difícil Mas necessária De interromper a disponibilidade De nossos produtos e serviços Então A gente sabe que o Canadá Tem um histórico De um governo Socialista Um governo que não quer De jeito nenhum Avanço das criptomoedas E vamos ser sinceros O Estado Ele sabe que ele não vai conseguir Impedir as criptos Não Vai barrar E ninguém mais vai usar Eles não vão conseguir isso Até porque A máscara democrática Iria cair Então a alternativa Que eles tem De dizer não A algo que a população quer Ou seja Você vive em um suposto Estado democrático Você vota em representantes Que deveriam Que surpreendente Representar o interesse Das pessoas que votaram Só que daí O que você faz? Você começa a tomar decisões Que é contrário às pessoas Então você vai lá Pergunta pro Joãozinho Que tá operando na Na Bybit Na Binance Em qualquer outro lugar Ó Você quer que Você quer continuar operando? Quero Né? Ah não Não quero operar Mas se você não quer operar Você não abre conta Basicamente isso Você não trabalha lá Agora A partir do momento Que o governo fala Que as pessoas não tem Sabedoria e entendimento Necessário Pra trabalhar Alavancado Pra trabalhar com futuros Pra trabalhar com derivativos Pra trabalhar com criptomoedas Fora dos modos Daquilo que decide o Estado Você tá dizendo Que as pessoas Não tem capacidade Cognitiva De decidir Então a pessoa Tem capacidade De votar No representante Daí o representante Vai lá E decide Que a pessoa Não pode Decidir por si mesma Então se percebe Que Não tá fazendo sentido Essa história toda Então no fim das contas Você não pode proibir diretamente Você começa A colocar Dificuldade Você começa A burocratizar Você começa A dificultar Ao máximo possível O acesso As criptomoedas Pra que as pessoas Não consigam Porque se diretamente Eles falam assim Tá proibido Bitcoin Basicamente a máscara Democrática Iria cair Aí veríamos Revoltas Né E isso Diretamente Chegou a acontecer Na Venezuela Chegou a acontecer Na China Mas O que acontece Lá a revolta É meio perigosa Primeiro China O pessoal lá É totalmente Desarmado O pessoal sai Sai lá A polícia vem Com os cacetetes Ou até Pior ainda E resolve a coisa Em 5 minutos Venezuela Tem até A população armada Em alguns pontos Tem umas milícias Antes de governo Que funcionam lá Enfim Só que O governo Cara Se você for pesquisar Algumas cenas Aí do que Rolou na Venezuela É o que Não é tanque de guerra Mas sabe aqueles Jipes Muito bem armados E blindados Então Tinha a multidão Lá O jipe Saiu Atropelando geral Cara Esse negócio De socialismo É É É a pior praga Que tem no mundo É Enfim Né Pra mim Isso daí É o satanismo puro Né Que é alguém Que vive sempre Numa promessa futura De ter o paraíso Na terra Em vida Pra mim é isso O socialismo O comunismo É o satanismo Sendo aplicado Na sua Prática Máxima Realmente triste Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais